Hoje eu vou apresentar para vocês um estilo chamado Mori Girl, ou Garota da Floresta. É uma moda alternativa japonesa e, como vocês sabem, eu adoro modas urbanas do Japão. A palavra Mori em japonês significa floresta, e Girl vem no inglês Garota, logo Garota da Floresta. É um estilo que busca uma ligação com a natureza, um ar um pouco romântico, bucólico. Então você tem um monte de texturas um pouco mais naturais, orgânicas, como tricô, crochê, handles, muita coisa em algodão. E a gama de cores segue a mesma linha. Então você tem o verde, os cremes, tons de marrom, tudo para dar aquela impressão de que você vive num bosque encantado. No Japão, Mori é super cheio de camadas mesmo. Mas aqui no Brasil, com o clima mais ameno, nós conseguimos fazer uma adaptação. Ainda tem os elementos das camadas, mas não precisam ser seis camadas, com uma saia até o joelho, como seria no original. Afinal, a proposta é tornar ele seu. Assim, você vai conseguir um efeito bastante bucólico, romântico, delicado. E ainda com esse ar um pouquinho mágico e encantado, que vem com a ideia de morar numa floresta com vários animaizinhos. O que eu gosto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha para nós aqui do lado e escrever ali nos comentários. Nós vamos adorar ler o que você pensou. Então, eu vejo você nos próximos vídeos. Tchau!